O novo game de Naruto foi feito com inteligência artificial. Pois é, depois de tantos vídeos falando que os fãs iriam acabar doblando o anime com inteligência artificial primeiro que os estúdios, a Bandai Namco parece que resolveu passar à frente e usou inteligência artificial no jogo. Muitas pessoas já estavam suspeitando que isso tinha acontecido, porque tem vários momentos do jogo que você fica, pô, isso aqui tá meio estranho. A gente mesmo em live teve um momento que a gente ficou, pô mano, isso aqui com certeza foi Iá. Não vai fugir, tá? Naruto. Nossa, mano, peraí, peraí. Isso aqui foi Iá, gente. Eu não tô maluco. Isso aqui foi Iá. O jeito que a Kushina falou Naruto foi totalmente robótico e... Tá ligado? Até a pronúncia saiu errada. Isso com certeza foi inteligência artificial. Não é possível, não é possível. Vocês também sentiram isso? Mas, até então, a gente não tinha certeza. Mas agora temos. Mas antes, é claro, deixar aqui o agradecimento aos membros do canal, Masashi Kishimoto, Insunia BR e Labatouch. Se você também quiser se tornar membro aqui do canal, dê o nome citado em todo o começo de vídeo, é só clicar no botão aqui embaixo e ajudar assim o canal financeiramente. Vamos lá. Tudo isso começou quando um fã tinha notado que uma frase do Naruto lá na gringa, com áudio original em inglês... Não original, né? Porque o original é o áudio japonês. Mas enfim, ele também sentiu que um áudio tava muito estranho e esquisito. E resolveu mandar pra um amigo, pra que ele averiguasse aquela situação. Esse amigo, por sua vez, usou um software que consegue detectar se aquela voz, se aquele áudio é inteligência artificial ou não. E o programa detectou que tinha uma probabilidade de 60 a 70% de ser inteligência artificial, que já é uma taxa muito alta. A cena em questão é de uma cutscene do Naruto contra o Sasuke, numa boss battle, ali no esconderijo do Orochimaru. Mas é aí que vem o plot twist. A dubladora oficial do Naruto lá na gringa, né, nos Estados Unidos, foi lá no post e comentou o seguinte... Posso garantir que eu não disse essa frase assim. De onde é isso? E garanto que nenhum diretor de voz de Naruto ou dos jogos me faria dizer isso dessa maneira. Acontece que essa frase é em um momento meio dramático, né? O Naruto tá ali lutando contra o Sasuke e ele diz pra ele acordar pra realidade. Você percebe que o tom da voz, ele quebra muito. E você pode usar a comparação do original lá, do Storm 2. Tipo assim, você já tinha a dublagem do Storm 2, por que que só não reutilizou ao invés de usar IA? Não sei. Mas se liga na comparação. Ou seja, quem decidiu usar IA não foi a direção, não foi o estúdio ou qualquer coisa do tipo. Aliás, tem gente achando que o jogo inteiro foi feito com IA. Não, dubladores participaram. Só que em determinados momentos, por algum motivo, não se sabe se o áudio foi perdido ou sei lá, coisa assim, corrompeu o arquivo, não sei. E aí, ao invés de mandar regravar, eles resolveram utilizar inteligência artificial. Sem o consentimento dos dubladores. Provavelmente no contrato que eles assinaram pra participar do jogo, devia ter alguma cláusula lá, dizendo que a proprietária, que é a Bandai Namco, teria permissão pra fazer isso, né? Eles não iriam fazer isso sem ter o direito. E, obviamente, isso tá dando maior treta. Lá na Gringo, o pessoal tá revoltado, tá perguntando pra Bandai por que que ela fez isso. A dubladora aqui do Brasil, Vicedec, também tá tentando entrar em contato com a Miley Planagan pra tentar entender o que aconteceu e coisas do tipo. Mas e aqui no Brasil? Foi usado inteligência artificial ou não? E a resposta é sim. Obviamente foi usado. Quando a gente tava assistindo lá o trechinho da live, como você viu no começo do vídeo, tá meio nítido que essa dublagem da Coxina foi feita com inteligência artificial. A Rebeca Zadra é uma dubladora extremamente talentosa. Se liga só, ela é dubando a Coxina nos filmes. Você tá uns 100 anos adiantado pra começar a me desobedecer. Você vai vir jantar agora, né? Ela nunca iria dizer uma frase robótica sem sentido e sem emoção como essa. E aí, qual que é a pira, gente? Não é a primeira vez que games utilizam inteligência artificial. Isso, na verdade, já acontece há alguns anos. Só que sempre foi usado pra vozeria e, sei lá, NPC aleatório, tipo um personagem aqui e ali. Até então, nunca tínhamos visto os personagens grandes da trama principal, o mãe do Naruto, o próprio Naruto, com esse tipo de dublagem. Geralmente, era só uns NPC aqui ou ali no Cyberpunk, por exemplo, entre coisas do tipo. Pô, é esculacho você pegar personagens grandes protagonista e colocar inteligência artificial, pelo amor de Deus. E também fica a dúvida no ar. Será que foi usado esse tipo de inteligência em outros personagens? Muitos de vocês perceberam que, pô, tem momentos ali onde os dubladores estão falando completamente sem emoção. O Minato, por exemplo, que é dublado dessa vez pelo Mauro Eduardo, tem vários momentos que o negócio tá lido sem emoção, sendo que é um dublador extremamente competente. Mas, já que você... Já que é meu filho, eu tinha certeza que conseguiria. A Vila Oculta da Folha foi destruída. Eu vi de dentro de sua mente. Eu também sei sobre o Jiraiya. Claro que pode ter sido só a direção. Sim. Mas, fica a dúvida. Porque a inteligência artificial, ela já chegou num nível onde fica meio difícil de perceber se é ou não. E eu até acho estranho que a inteligência usada pra fazer a Cuxina tenha ficado tão... esquisita. Porque a gente já viu aqui cenas onde foi feito com o IA e tinha ficado até que bem, sabe, aceitável. E é muito poder lutar assim com você sempre. Parece que a Samerada tá começando a se animar. Elemento Água! Jutsu do Tubarão Bomba! Mas, enfim, vamos chegar ao consenso aqui de que isso é ridículo, mano. Porque esse não é um jogo grande que tem milhares de NPCs espalhados pelo mapa. É um jogo que nem tem mapa, na verdade. Pô, fala sério. O modo história desse jogo já contado com o slideshow. A Bandai tentou economizar ao máximo em tudo que ela podia pra chegar e ainda ter a cara de pau de usar inteligência artificial. Pô, fala sério, né, mano? Aí é ridículo, mano. E ainda tem a pachorra de cobrar 300 reais por esse jogo. Enfim, se você viu o vídeo anterior aqui do canal você já sabe que esse jogo tá lotado de erros e alguns desses erros parecem não ter sido um problema da direção ou do estúdio e sim de como o produto chega pra o estúdio. Porque quem fez o trabalho de localização desse jogo aqui no Brasil foi a Core Dream Studio. E, cara, fez a localização de Cyberpunk 2077 que muita gente aprova e diz que é uma dublagem muito boa. Então, sabe, tem algo aí que não tá batendo. Mas bem, comenta aí embaixo o que você acha disso tudo. Temos, então, a primeira produção brasileira que foi usada em inteligência artificial e isso chegou ao público, né? O público percebeu. E quem diria que isso iria acontecer justamente com o Naruto, né? A gente não tem um dia de paz. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Tamo junto, meu povo. Valeu!